Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Vem, Senhor, bom pastor. Proclame, Jesus é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza. Não terei medo. Que bom terminar uma tarde assim, certos de que estamos sob a proteção de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, amado pastor, que deu a vida por suas ovelhas, eu proclamo, Senhor, nesta tarde, Tu és o meu pastor, meu único pastor e nada me faltará. Jesus, bom pastor, livrai-me de todos os perigos, de todo lobo feroz que possa querer devorar-me. Jesus, bom pastor, meu refúgio, minha fortaleza, tomai-me nos braços e levai-me com segurança à casa do Pai Eterno. Jesus, o dia se põe, por isso, curai-me as feridas que hoje foram provocadas, curai as feridas que insistem em amargurar-me. Jesus, bom pastor, como fruto desta oração, me recomendo a Nossa Senhora e, de modo particular, lembro deste meu irmão e irmã que se sente desfalecer na fé, de modo especial. Cuida, Jesus, por tua mãe e nossa, desta pessoa por quem rezo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, queremos chegar a teu Filho, Jesus. Se por acaso, Mãe, como ovelhas nos perdermos, nos desviarmos do rebanho, nos ajude, nos mostre o caminho, e interceda por nós, Mãe. Vá em nosso encontro e não nos deixe perecer. Nossa Senhora, ajudai-nos a ser um só rebanho, um só pastor, teu Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo, o bom pastor. Amém. Mãe de Deus, o bom pastor, o bom pastor. Mãe de Deus, o bom pastor. Amém. Obrigado.